Você que se encontra desempregada e sem recurso para sobreviver, reza e confere devoção a esta oração, pedindo a intercessão de Nossa Intercessora Virgem Maria. Ó Mãe Amável, Nossa Senhora do Trabalho, prostravo aos vossos pés, suplico-vos humildemente, olhai com bondade para este vosso servo desempregado, minha situação é muito difícil, não sei mais a quem recorrer, toda insegurança e escuridão ao meu redor, por isso estou em busca de uma luz, sei que posso encontrá-la batendo a porta no vosso coração, quem recorre a vós não fica de mãos vazias, desprotegidos, pois sinto que encontro segurança em vossas mãos, sobre o vosso olhar de ternura e obrigado por vosso manto protetor. Aceitai, portanto, o meu apelo, concedendo-me a graça de um emprego. Preciso trabalhar. Prometo-vos que o meu coração estará sempre aberto àqueles que precisarem de minha ajuda. Muito obrigado, ó Mãe do Divino Trabalhador, por ouvir de minha oração. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrais-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.